E a foda! Bota! Bota! Tira, Rodrigo! Tira! Tira sem medo, pá! Ô caralho, estás bem? Vamos tirar a mão! Tira! Têm medo, pá! Não tem a ver do gajo! Estão? Estão pegas? Tirei-lhe a bola, Rodrigo! Ó palhaço, se tu viste, tens que o expulsar, que foi uma agressão! Se tu viste, tens que o expulsar! Ai, tu viste, só agora que vais avisá-lo? Vai! Vai! Pega a alta, pá! Vem pra mim! Olha! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Vira! DICIÉ Blockchain Na linha, na linha Na linha Fala Diga! A polícia é um peão. É o que ele quer fazer? Vá, vai. Eles são os fãs. Vá, eles são os fãs. Vá! 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 Vejo! Vá! 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 Vira, vira, na linha, na linha Vira, 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 vira Vira, 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 v combate Vira, vitor Vira-de-ouro Vira, vitor Não deixou o pessoal E aí, o homem que aconteceu, se ele for ficar melhor, não vai passar. E aí, a frente! Mais a frente, Lili! Vai, vem lá! Bora, bora! Bora, bora! 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 E aí, já pegaram um penal também, já. Tá. Tá. E aí, Alberto. Tem na parte... Vai! 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 Vão! Pai! Vai! Pai! Vão! Pai! Tô! Já deu-me nas pernas outra vez? Calma, calma, calma Obra a pestana És um cegueta Tira o jogador daqui É welches a propria... ...uma, trai-te, ai- ... você vê que nós costasquinho Depois, no aspecto, o Platini tem a relação que neutraliza os cais. Aplausos 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 Entra! Ias ter logo acabado isso no início, pá! Eu estou perdido! 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 Estão a olhar para lá? Passa bem! Tira! É pá, joga aí essa bola na esteira, pá! Desculpa! Pelo Carlos! Pelo Carlos! Pedro! Pedro! Isso! Vai! Ah, Jorginho! Vai, cara! Ei! 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 Vai! 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 Já passou! Já passou! Boa, Pedro! Jorginho! Não foi, Pedro! Só daqui, U! 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 O que é? Eu não sou maio em mim! Vem ver o quê? Vem ver o quê? Vem ver o quê? Lá é foda. Vem ver o quê? É foda! Não é foda, cara! Vem ver o quê? Vem ver! Vem ver o quê? Vem ver o quê? Vem ver! É foda! É isso. Bem feito. Agora vai, agora leva, leva. Obrigado.